Podes explicar. Se dá-lhes olhar que eu vou perder aqui o teu jogo espectacular. Foi assim uma coisa. Membro, deixei-me morrer porque pronto, as bloods subiram. Já vão em... iam em 5... Nível 9, chegaste ao nível 9. Quanto a 100... Nível 500... 500... 1000? Ali... Espetáculo. Foi um espetáculo. Vamos ver. As cartas não vieram. Regalharam... Dama e outra coisa sempre. Pá, uma carta muito terrível. E pronto, é isso. Estou até amanhã. Foi um bom curto-circuito da tua parte. Já estava, algum comentário? Aqui para o comentário. Sobre o jogo do... Do duplo? Do duplo. Espera aí, agora saiu uma que eu não sei mais fixe. Não, mas e tu? O que é que achas? Achas correio com substituio bem geral? Hã? 5 mil. 5 mil. Temos aqui, olha... Entre as peças todas... É assim mesmo. Neste momento préstimo. Ah não. O que és na dúvida? Neste momento préstimo. Eu já não posso puxar muito para ele. Já não posso. Não é? Muito bem. É sério. Isto é que eu tenho que subir devagarinho, tu ainda lá és... As palhaçadas de fundo. Ah, faz lá agora, ok? Não, mas explica lá agora ao Geraldo o meu... 2 mil. É sério? Pode, foi assim, pode. Foi assim. Então como é que foi? 2 mil não? 2 mil? Não sei, já não me lembro. 2 mil? Sim. 2 mil. 2 mil. Foi para esquecer. Foi para esquecer. Vou estar ali na verdade. Dependei-te de todas as cartas.